O Fato Maringá está no ar e hoje a minha convidada é a poetisa escritora e professora de inglês e literatura, Railda Massu. Tudo bem, Railda? Tudo bem, é muito honrada com o convite, finalmente estamos juntas nessa caminhada. Com certeza, então dia 23 você está pronta para uma palestra que você vai participar na Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. Fala para a gente, qual é o tema que será tratado? Menina, estou ansiosa e um pouco até nervosa, porque quando você fala com um público de crianças ou adolescentes, pessoas comuns, por assim dizer, tudo bem, mas enfrentar uma elite pensante e para encantá-los vai ser um grande desafio e eu sou feita de desafios assim como você também é, então estou muito feliz, grata pelo convite. Nós vamos falar de dois temas sobre o livro Era Uma Vez, Por Que Não Duas ou Três e também sobre o projeto Anitta Garibaldi nas escolas públicas. Esses são os dois temas que vamos estar conversando. E essa palestra acontece online? Como que vai funcionar? Você vai? Explica pra gente. Eu te digo também na divulgação, eu já tenho o link, vou te encaminhar. E nós estamos já divulgando para que uma grande massa passe a conhecer a Anitta Garibaldi, as cartas de Raílda Maçom, saber do nosso projeto aqui em Maringá, que já está, já existe, é uma realidade, né? Por via do fato. Que legal. E essa palestra acontece que horas? É online, mas que horas? Por quatro horas, na quarta-feira, para todo o Brasil e exterior também, né? Nós estamos contando que o link abranja várias pessoas. Acredito que seja um público maduro, da área de jornalismo e de escritores, mas também dos familiares. Então, que legal. E você, além de fazer essa palestra, você vai fazer parte dessa associação? Você recebeu um convite para fazer parte? Como que foi isso tudo? Isso. Eu recebi o convite e, para ser branca, a princípio, eu estou protelando. Porque eu estou num momento de minha vida que eu tenho meus próprios projetos e não consigo dar conta, sabe? Então, eu justifiquei, eu tenho uma filha que é candidata a jornalismo futuramente e eu acredito que tudo a seu tempo, não é? Nesse momento meu, eu preciso urgentemente cuidar 100% de algo. E eu me desvencilhei de várias ocupações de diretora disso, diretora daquilo, onde você tem que estar presente e constantemente na ativa. Então, me sinto honrada, mas não é o momento que eu estou me desfazendo dos compromissos alheios para cuidar dos meus próprios, aliás, com o nome Raílda Maçom Produções. Porque eu tenho aproximadamente uns 20 projetos. Falta apenas que a pessoa sinta esse engajamento também, esse engajamento cultural. Porque eu... E a pandemia não foi motivo para você ficar parada, né, Raílda? Você trabalhou com a vida... Não há motivo, não há motivo. Justamente porque uma das coisas que eu vou dizer quanto ao encantamento, ele está dentro de nós. Então, só há encantamento para quem está encantado, na verdade. Você está aberta a ser encantada. Agora, se você chega a mim, disposta a me pôr em uma barreira, não há encantamento. Ele está dentro de nós. E agora, com a modernidade, com a tecnologia, não há desculpa para você se isolar. Há o isolamento porque, na verdade, o jornalista, o historiador, o escritor, o poeta, adoram isolamento. É o tempo de reflexão. Então, nós estamos acostumados com isso, não é? Nós até preferimos. Esse isolamento, para nós, entre aspas, é ótimo. Nós já vínhamos convivendo com esse isolamento. Então, para nós, é uma ferramenta de trabalho. E você está com um projeto bastante interessante, tanto nas escolas públicas, como também ligado ao consulado italiano. Tudo com esse livro, da Anitta G. Conta para nós como nasce essa obra e aonde você pretende chegar. Olha, esse livro aqui, aliás, eu estou dizendo para ti, não é? Aham. Mandei para você em e-book. Ele nasceu há um tempo atrás e ele ficou guardadinho, sem trabalhar. Tanto que minhas outras obras, elas foram para teatro, tiveram um bis no teatro. E esse ele ficou quietinho. E agora eu percebi, estamos no bicentenário Anitta Garibaldi. É o momento desse livro. Sabe que interessante? Então, uma outra coisa para você imaginar. Tudo ao seu tempo, tudo ao tempo de Deus. Não era o momento dele. Eu lancei em Maral, no Rio Grande do Sul, em Laguna. E em Maringá, eu lancei no CTG Rincão Verde e fiquei quietinha. E agora é o momento dele. Porque aí nós agregamos ao projeto Anitta Garibaldi, na escola pública, nós agregamos o meu livro, há cartas pessoais. Então, ele tem fundamento. Ele já está na SEED, já está no núcleo. A professora Laura e a professora Cléris, que é a diretora do colégio Marco Antônio Pimenta, acreditaram no projeto. Mas, de antemão, eu já te digo, acreditaram porque me conhecem e porque nós trabalhamos juntas há 25 anos atrás, no Colégio Branca da Mota Fernandes. Então, aí eu te digo, vale a pena o plantio? Sim, vale. Tem um plantio que não pode colher, né? Então, muitas pessoas nos denominam loucos. Somos loucos por cultura, por literatura, porque é o que salva. No momento que todos se conscientizarem de que a literatura salva, tudo passa a ser encantado. Desde que você acredite nisso, que você leia boas obras, que você olhe... Anitta Garibaldi é meu espelho. Quando eu caio e caio fundo, nós caímos, nós que somos leitores, quando eu digo nós, porque eu sei da sua alma também, da sua alma poética e literária, quando eu caio, caio, fico lá, e aí, para o fundo não tem mais jeito, tem que subir. E aí eu penso, nossa, mas o que a Anitta Garibaldi vai dizer de mim? Ela que lutou tanto e com armas, não é? Eu luto com palavras. Então, se você tiver um espelho, um referencial que você admire, mas não ao extremo, não é? Nós temos que louvar a Deus. É o único. Certo, mas agora vamos falar um pouquinho, porque os nossos leitores têm várias idades, né? Alguns sabem da história da Anitta, mas muitos, infelizmente, não conhecem. Quem foi a Anitta? Quem é a Anitta que você conta nesses seus livros? E essas caras? Esse é o momento de dizer que, no Brasil, eu desafio alguém a encontrar um outro nome, um ícone feminino para dizer que ela, na história, nos representa. É a Anitta. Eu tenho esse livro aqui, que eu trouxe autografado pelo Odilson Cadorin, lá de Laguna, que é um historiador que fala dela há mais de 30 anos. Tenho também esse aqui. Olha que antiguíssimo, que você vai amar esse. Olha só a corzinha do livro. Que fala também de Giuseppe Garibaldi. Então, não tem como falar de um sem falar do outro, não é? E entremeio as minhas cartas. Bom, a Anitta foi uma guerrilheira, foi uma lutadora, foi apaixonada pela causa da Revolução Parropilha, aí você... Aqueles que não lembram, timidamente, eu recomendo assistir Casa das Sete Mulheres, recomendo ler Érico Veríssimo, para começar a se apaixonar por Anitta. Recomendo assistir filmes que há no YouTube sobre Anitta, não é? E ela representa o Sul. Pois bem, Sul. Então, quando você fala numa escala, você fala no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, 200 anos atrás, ela não teve o prestígio que tem hoje. É novamente o plantio, e juntamente com isso, nós temos o florescer desse projeto para falar que ela existiu, ela lutou por nós, com armas, grávida de um, dois, três filhos, ela enfrentou navios, ela enfrentou guerrilheiros por uma pátria, pelo Sul, na época da monarquia, e é uma história fantástica de amor e de lutas e glórias e inglórias. Ela representa, ela é heroína de dois mundos. Quem tem esse título? E ela é mais reverenciada, mais cultuada na Itália do que no Brasil. Então, se você disser hoje, onde estão os restos de Anitta? Onde está, onde ela foi enterrada? Ela foi enterrada sete vezes. Veja bem. Aí eu pergunto para o leitor e para o ouvinte e para a curiosidade. Como assim sete vezes? É o momento da introspecção. Procure no Google, procure nos escritos de Adilson Caldorim, que eu recomendo. Nos meus próprios, não há historicidade, porque eu não sou historiadora. Se você pedir para mim datas, nomes de revolucionários, é complicado para mim, porque eu sou da área romântica, essa parte histórica, cada um trabalha com o seu viés. Você tentou levar dentro da poesia, que eu olhei um pouco o seu livro, li algumas coisas. Dentro da poesia, você resgatou essa memória da Anitta. Isso. Ela é como se fosse, para mim, um álibi literário. Então, quem escreve? Anitta. E ela diz assim, fala dela, não tenha medo de viver, de correr atrás dos sonhos, tenha medo de ficar parado. Lê uma coisinha aí para nós do livro, não é verdade? Então, há várias sobre ela, mas eu gostaria apenas, então, ao invés de ler, dedicar às pessoas que estão... como foi feito o trabalho. Veja bem, você tem aí, depois, se você quiser postar, essa orelha, ela muito me orgulha, porque ela foi feita pelo nada mais, nada menos que o Gildinho dos Monarcas, que é o nosso Roberto Carlos, por assim dizer, da nossa área. E eu tive o privilégio de pedir autorização para a equipe dele, e ele fez essa orelha em homenagem à Anitta. Tive o prazer de entregar para ele o livro aqui no CDG em Tão Verde. A apresentação é de um orgulho imenso, que é do meu esposo, o Arlindo Gaúcho, que é cantor também. E, logo mais, outro orgulho para mim, o prefácio foi feito pela Elma Santana, vocês podem pesquisar também, que ela nada mais, nada mais é do que presidente do Instituto Anitta Garibaldi. Certo. Fez a apresentação, não a conheço pessoalmente, me enviou por e-mail, me autorizou, e eu achei muito, muito assim, louvável que quando eu conversei com ela por telefone, eu disse, olha, eu estou fazendo um livro em homenagem à Anitta Garibaldi. Aí ela disse, nossa, que bom, nós temos em torno de 20 livros sobre ela. Aí eu caí. Eu disse, ai, senhor, não é? 20 livros? Daí eu disse para ela assim, ah, mas então, meu, não vai fazer a diferença? Porque, né? Ela disse, não, pelo contrário, quero ansiosamente fazer a apresentação. Então, veja, uma pessoa como ela se dignou a fazer uma apresentação do meu humilde livro. percebe? Então, nós vemos na grandiosidade da pessoa a humildade do ser, não é? É isso, esses pequenos gestos que a gente recebe que a gente se sente gratificado pelo trabalho que a gente faz, não é? Não é? Porque muitas vezes a pessoa, ela diz assim para mim, ela me encontra e ela quer me tratar como uma escritora, algo assim, sobrenatural. eu digo, trate-me como professora. Sabe? Há aquela aproximação, é uma diferença assim, trondosa. Sabe? Porque o escritor dá a impressão que é o inatingível. Quando eu penso num escritor grande, eu imagino isso, ele não vai querer me dar um autógrafo, ele não vai querer tirar uma foto comigo, e eu sou o contrário, eu faço questão de tirar foto com os outros. Você lembra na Flynn, nós temos um grande, tirando a literária, e eu ficava ansiosa para passar alguém conhecido, mas para tirar foto comigo e não eu com ele. Então, é aquele tchauzinho para você passando com a câmera, correndo, correndo atrás de fatos, não é? E é isso também, desmistificar isso, sabe? Porque a jornalista, você com o microfone, você fica poderosa demais. Não dá para chegar em você. Não, nada disso, ninguém, todo mundo é igual. Não tem época, não é ninguém. Qual, e quem quiser essa obra, quiser conhecer esse teorino da Anitta Garibaldi, aonde pode encontrar, tem, e está online, a venda, como que funciona? Olha, pode ser comigo, no meu contato mesmo, porque o meu contato é livre, todo mundo tem, tanto no Instagram, Raílda Maçom, no Facebook, WhatsApp, tudo liberado. Lembra aí, fala aí o seu contato no WhatsApp, no Facebook, no Facebook, 449-9834-8933. Há duas maneiras, ou adquirir nas lojas, três, na verdade, você viu como eu sou boa de matemática, três, comigo, nas lojas, aqui em Maringá, na Livreira de Curitiba, ou ainda, a proposta que eu faço é assim, eu quero levar o encantamento para as empresas, para as escolas. Então, uma empresa adquire um livro por funcionário, e eu vou encantá-los via online, futuramente, um lançamento na própria empresa, ou na própria escola. Para as escolas, eu já tenho um projeto pronto, que foi oferecido pelo colégio Marco Pimenta, Marco Antônio Pimenta, com a professora Laura e a diretora Cléris. E, inclusive, nós vamos poder dar assistência a esse projeto até novembro. O nosso objetivo é trabalhar de agora até novembro. e, se Deus abençoar, novas oportunidades estão surgindo até com o nome de rua ou de escola Anitta Garibaldi, que eu estou tramitando na Câmara também, sonhando com... Não, você não para, hein, Rainha? O primeiro é não para você, viu? Então, você não para. E o evento em Curitiba? Você vai participar ou decidiu ficar por aqui? Infelizmente, não devido à Covid, não é? Eles reduziram o número de pessoas, mas eu vou te deixar bem informada, porque tem... O historiador Adilson Cadorim vai estar lá, junto com o cônsul. O meu projeto já está na mesa do cônsul. Se ele aprovar, Maringá vai ser muito beneficiada, porque eu estou pedindo a doação desses livros. O apoio da Itália para que as escolas que implantem o meu projeto para trabalhar com cartas pessoais ou do leitor, se for aprovado o projeto, a escola vai receber os livros para os alunos, os livros físicos. Foi essa a minha proposta para eles. E o intuito dessa reunião lá em Curitiba é porque eles fizeram... Eles quem? As guardiãs de Anitta de Laguna, o historiador Adilson Cadorim, eles trouxeram da Itália uma rosa híbrida, uma rosa peranita. E eles estão com o projeto em ativa, plantando essa rosa nos locais por onde a Anitta passou. Brasil, Uruguai, Itália. Que legal. Raíla, o nosso tempo está acabando. Qual é a mensagem final aí que você quer deixar para o nosso leitor nessa tua obra aí que você tem tantos projetos para a cidade de Marinhá? Eu quero dizer que eu estou à disposição, sou acessível. que não desanimem nessa situação que nós estamos porque esse momento é de reflexão, de estudo e de encantamento. Temos que buscar esse momento dentro de nós. E o que vocês precisarem de meu trabalho, eu tenho quatro livros lançados, inclusive um, uma hora quero voltar para falar contigo sobre isso, que é um livro inédito, é um livro infanto, juvenil, para adultos. É totalmente diferente. Então vamos encantar, vamos encantar com a Anitta. Namastê e muito sucesso, Raíla. Obrigada por existir e por esse momento único em minha vida. e muito sucesso, Raíla. Música O que é isso?